5 dicas para quem vai fazer a segunda fase da UAB. Eu sou o professor Rodrigo Lima e fique comigo até o final deste vídeo para você chegar ainda mais bem preparado para essa prova. Pois bem, qual que é a primeira delas? Eu quero que você escreva todos os dias, ok? Professor, mas como é se escrever todos os dias? Sim, você vai ser desafiado em uma prova escrita. Então você precisa escrever todos os dias. Com o tempo, com o avanço da tecnologia, da informação, nós estamos perdendo essa habilidade ou estamos deixando ela muito a desejar, ok? Tendo em vista que a gente passa o dia como? Digitando no celular ou teclando no computador. Então, essa habilidade de escrita, ela precisa ser o quê? Resgatada. Resgatada para que você possa desenvolver bem o seu raciocínio, para que você não tenha dificuldades lá na prova. Então escreva todos os dias. Professor, isso é meio tópico para mim. Eu não tenho tanto tempo assim. Tudo bem, a gente sabe disso, sabe que a nossa vida está cada vez mais corrida. Então, faça pelo menos um dia uma peça profissional, outro dia uma questão. Um dia uma peça profissional e outro dia uma questão. Vai intercalando elas. Se seu tempo for muito, muito apertado, faça um dia uma peça profissional, dois dias questões. Mas não deixe de escrever, ok? Você precisa entender como a prova é feita. Você precisa se acostumar com aquele espaço que lhe é dado para você desenvolver o seu raciocínio e faça de preferência, preferência numa folha de resposta de verdade. Nada de fazer em folha em branco, nada de fazer em folha de caderno. Você tem que se acostumar com aquele espaço que lhe será dado lá no dia da prova, ok? Então, primeira dica, escrever todos os dias. Segunda dica, saiba de cor todas as peças. Veja bem, eu tive um aluno que ele fez um simulado há algumas semanas. O que ele me disse? Ele chegou e falou, Rodrigo, eu fui fazer a prova, eu fui fazer a peça técnica no simulado, só que me deu um branco. Eu não lembrava de nada, eu não conseguia entender qual era a peça profissional que a questão estava, que a prova estava me exigindo. Então, para você não ter esse branco, para você não correr esse risco, sabe o que você vai ter que fazer? Memorizar, decorar todas as peças que podem ser cobradas na sua área. Ou, pelo menos, as mais importantes, aquelas que vêm sendo cobradas, que vieram sendo cobradas ao longo dos anos, ao longo das últimas provas da UAB. Então, saiba, categoricamente, quais são essas peças. Mas, use técnicas para isso. Não tente decorar o nome completo. Se você for tentar decorar o nome completo, você não vai ter velocidade para resgatar essa informação. Então, os mnemônicos. É a dica mais valiosa que eu te dou. Então, o que são os mnemônicos? São palavras que você constrói, que trazem, que remetem a um outro conhecimento. Você lembra do limp? Limp é um mnemônico, que traz o quê? Os princípios da administração pública na Constituição Federal. O que é o limp? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Você viu como é fácil? Há alguns dias, eu fiz um mnemônico para as peças trabalhistas com os meus alunos. Pelo menos, aquelas mais importantes. Nós criamos um mnemônico para decorar essas peças. Tranquilo? Pegou isso aí? Então, decore as peças. Porém, isso também não é suficiente. Já pensou? Você ter essas peças decoradas. Vai chegar no dia da prova e você vai procurar qual peça cabe dentro daquele cenário, daquele estudo de caso trazido para a prova, aí você vai perder em eficiência. Então, o que você tem que fazer também, além de decorar essas peças, saber o que as diferencia. Pronto, você sabendo, tendo em mente essas duas ideias, essas duas colunas, você vai conseguir fazer uma boa prova. Por quê? Ele trazendo o cenário para você, você vai comparar com o seu conhecimento que está na sua cabeça. Aí você vai escolher a peça. Depois de escolher a peça, você vai no índice remissivo. Para quê? Para você pegar o fundamento, para você pegar os artigos que embasam aquela peça profissional. Ok? Pegou essa dica? Então, memorize. Isso vai ser batata. Você vai acabar com os brancos, que podem aparecer lá no dia da prova. Ok? Outra dica. Terceira. Saiba a linha do tempo. Ok? Você precisa saber a linha do tempo. Tem muitos alunos que passam na primeira fase e vão fazer a segunda fase sem ter noção da linha do tempo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que saber onde começa o processo. Me diz uma coisa. Você sabe onde começa o processo? Consegue me dizer? Vou dar um segundinho para você pensar. Isso mesmo. É isso mesmo. Começa na infração legal. Sim, muitos alunos falam em petição inicial, enfim, reclamação trabalhista, mas não. Então, antes de chegar nessas ações que acionam o judiciário, você tem que ter uma infração legal. Então, você tem uma infração legal que vai determinar qual ramo do direito vai ser acionado. Se for uma infração legal penal, aí a gente vai para o direito penal. Se for uma infração legal trabalhista, teremos que utilizar as informações, as normas do direito trabalhista. Se você for pegar algo no direito empresarial, assim você vai ter que pegar as normas que regem o direito empresarial. Então, saiba a linha do tempo. Sem a linha do tempo, realmente vai ficar muito difícil você chegar na prova e fazer um bom exame. Ok? Então, com essas duas dicas iniciais, você sabendo as peças e sabendo a linha do tempo, ninguém te segura. Ok? Quarta dica. Tenha intimidade com o índice remissivo. Sim, você tem que ter intimidade com o índice remissivo. Professor, o índice remissivo é aquela lista, aquele menu que aparece no início do VADMECON? Não. Isso não é o índice remissivo. Isso é só um menu, uma tabela que você vai ver, que você vai avaliar como aquele VADMECON está organizado. O índice remissivo, ele se encontra no final do VADMECON. Como ele está organizado? Ele está organizado em ordem alfabética dos institutos daquele ramo do direito. Então, você vai ter ali todos os institutos utilizados no direito penal, no direito do trabalho, no direito empresarial, constitucional administrativo e assim por diante. Então, tenha intimidade com o índice remissivo, porque com as duas dicas iniciais, que você sabendo todas as peças e sabendo a linha do tempo, não vai ter erro. Você tendo memorizado as peças, sabendo a linha do tempo, você só vai ter que buscar lá no índice remissivo o fundamento legal para a peça que você for escrever. Então, não só a peça, não só o fundamento, mas também há as súmulas que estão relacionadas àquele instituto. Então, pegue e tenha intimidade com o índice remissivo. Quinta dica. Olha só, essa quinta dica, você vai ter que resgatar uma dica que a gente dá lá para a primeira fase. Qual é essa dica? Você fazer muitas questões. Lá na primeira fase a gente fala, ó, você tem que fazer muitas questões, você tem que massificar na quantidade de questões. Os alunos chegam a fazer cinco, dez mil questões para se preparar para a primeira fase. Quando eles chegam na segunda fase, eles se esquecem disso. Eles acham que não vão ter que pegar redações para serem lidas. Eles focam tanto no conteúdo, tanto nas videoaulas, tanto nesse material, mas se esquecem de que você também tem que pegar e fazer muitas questões. Ler muitas redações. Não é nem escrever efetivamente. Você pegando a dica de escrever, você já está cumprindo com esse requisito de pegar bagagem e de voltar a desenvolver as suas habilidades na parte da escrita. Mas volume, mas base teórica, intimidade, malícia, para fazer a prova só lendo muitas redações. Mas é ler a redação, ler o enunciado das questões ou das peças profissionais e ler também as respostas fornecidas pelo autor. Aqui no GRAM, lá na plataforma, nas matérias, nos cursos específicos para cada uma delas, para cada uma das matérias, você tem muitas redações. Tanto questões quanto peças. Então, pegue essas redações e leia muito. Depois de você escrever, a segunda e mais importante ação que você tem que tomar é o quê? É você pegar, ter intimidade, você ter contato com essas redações. Gostou das dicas? Então, guarde elas, execute principalmente para que você possa fazer uma excelente segunda fase da UAB.